E finalmente os veteranos Gol e Voyage saem de linha até o fim do ano, para a chegada do novo Polo Trek em 2023, que deve chegar mais simples que a versão de entrada do Polo 2023 MPI, que já custa seus 83 mil reais. E a expectativa de preço para o Polo Trek fica na casa dos 75 mil reais. Mas para isso ele vai ser bem mais simples, vai manter o mesmo motor MPI 1.0 aspirado, que equipa a versão de entrada de 84 cavalos com câmbio manual de 5 velocidades. Deverá vir com rodas aro 14 polegadas com calotas, deverá perder os piscas nos retrovisores, os faróis em LED. E falando em sistema de som, se vier um rádio de série é lucro, geralmente a Volkswagen deixa como opcional. Retrovisores com ajuste manual, vidros elétricos somente nas portas dianteiras, painel de instrumentos mais simples com a tela do computador de bordo menor. E na segurança ele deve manter os quarterbacks e o controle de estabilidade de tração e o assistente de partida e rampa. E agora pergunto a você, com esses equipamentos e um preço de 75 mil reais, ele vai ser páreo para esse aqui, Onix de entrada manual 1.0, que custa 78.500 ou o HB20 Sense versão de entrada, que custa na casa dos 77.500. O vídeo dos dois carros estão aqui na tela no final do vídeo, deixe aqui nos comentários a sua opinião.